A safra de grãos de verão do Paraná deve ultrapassar as 23 milhões de toneladas. Volume que, se concretizado, será 19% acima de igual período do ano anterior, quando foram colhidas pouco mais de 19 milhões de toneladas. A safra de milho ocupa uma área de 335 mil hectares, 7% a menos que a safra anterior. A estimativa de produção é de mais de 3 milhões de toneladas, repetindo o volume da safra passada. Na micro região de Pato Branco, produtores cultivaram com milho 20 mil hectares. O feijão ocupa 151,4 mil hectares, área 7% inferior em relação a igual período do ano passado. Na micro região de Pato Branco, 3 mil hectares, somente para a formação de semente para o plantio da segunda safra. Já para a soja, a previsão está mantida. Em mais de 19 milhões de toneladas, volume 23% maior que na safra passada. Quando foram colhidas, 16,1 milhões de toneladas. E ocupa 330 mil hectares na micro região. A projeção de colheita é de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil toneladas. As plantas estão com uma boa carga, prometendo uma boa produtividade. Então, realmente, com isso, a gente está otimista na questão da produtividade para a região esse ano. E o produtor, com certeza, também está vendo realmente uma perspectiva de uma boa safra. Com boas chuvas, o clima favorece a safra de verão. Quando o clima colabora, realmente fica diferente. E o clima, nessa situação do mês de dezembro, em especial, com temperaturas elevadas, uma radiação solar forte e alta, e mais essa questão dessas precipitações que estão ocorrendo de uma forma generalizada e com um bom volume, isso nos mostra realmente um bom sinal para uma produtividade boa. A ferrugem é a principal doença da soja. Ela causa estragos consideráveis, se não controlada. Porém, a gente está num ano muito tranquilo até o momento. Nós tivemos, pela Imater, um sistema de monitoramento da ferrugem. Ela entrou no final do mês de metade para o final do mês de novembro. A ferrugem, neste momento, não é agressiva, mas a Imater continua o monitoramento. Nós trabalhamos com os coletores de esporos, e o esporo é a semente do fungo. Nós identificamos já em vários municípios da região sudoeste. No sudoeste, nós estamos com 61 coletores, desde Capanema até Mangueirinha. E desses 61 coletores, 16 já apresentaram esporos, até a data de hoje. Porém, nós não temos percebido problemas nas lavouras. Então, nós ainda estamos com uma situação bem tranquila. É um ano bem atípico comparado com os demais.